Fala galera, tudo bem com vocês? Titio Nara novamente trazendo mais uma gameplay e galera Hoje vamos aí para mais um desafio, o desafio da, finalmente, da Espaz 12, vamos com a 12 hoje Ela é uma excelente arma para de perto, com poder máximo aí E vamos ver né galera, o DT ainda está aí, o pano é para o level 3, mas tudo a seu tempo e bora lá Fala galera Vamos aqui no PVP, só a 12 Vamos estar aqui, começando, tiroteio Vamos lá, vamos lá Eu tenho que achar eles aqui perto de mim, porque tirar de lanja com a 12 é para se matar mesmo hein Até agora, deixa eu ver, estão quase perto de mim aqui Aí, uma kill que já Caraca, perdi para cá Ah não, tinha mais um atrás de mim ali É isso aí Vamos lá, voltando Olha Olha Um Baxinense pegou minha kill Ah Pegou minha kill Um Baxinense pegou minha kill Um Baxinense pegou minha kill Muito liso Muito liso Aí sim Aí Toma 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 12 de longe Ah 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 Não deu boa Essa não deu boa galera Não deu boa É Tem que pegar aqui Uh Porra Linda skin da arma desse cara aqui hein Show de bola hein Deixa eu encontrar um aqui Tem um vindo Tem um vindo Pobre a nada Caraca Caraca O que foi isso? Será que foi granada? Churou quase tudo minha vida Ah Difícil galera Difícil K12 Tá difícil de Ganhar aqui Mas vamos lá Ó Nem adianta Acessório Ah Caraca galera Só que ela é uma seguinte arma galera Muito boa não Boa Muito boa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah velho só mais um Uuuuuh 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 Quase 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 Galera Quase 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 Tá show de bola Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Voa Shot Shordezinho Só pra De costume Cadê 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 Boa Cadê 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 finalizamos em 12 kills, com uma espada de 12, tensão de armas, vocês viram que show de bola galera, vamos lá, para a segunda parte, ver se o tio vai se dar bem nessa então galera, vamos para a segunda parte, sem mais delongas, vamos ver pvp, mais uma pvp aqui galera, caímos aqui vamos ver quem vai nascer perto de mim aqui, para ficar já né, olha ah, carregar agora não, ah o tempo que eu tirei para carregando a 12, foi o tempo suficiente para ele ter me vai bater boa é, eu estava com colhetinho já né colhetos, quando o cara está com colhetos sem chance vamos ver vamos ver vamos ver atrás, está atrás aaaah perdi ainda, caramba tinha que ficar um pouco mais perto valeu valeu é, é foda quase a chance é mínima aqui para você sair vivo dessa, quando você nasce aqui no meio deles aqui vamos aí vamos aí vai pegar aqui vai pegar aqui aaaah 2 contra 1 só na 12 não adianta vir certos não, hein pega, pega quase galera quase quase de novo, caramba ou o louco ou o louco os caras começaram a partir para granada já, hein Tá demorando até Não sei se tem ninguém aqui Não, nossa, tá lindo Vou pegar um pra cá já Vou imprimir aqui Porra, atrás Vou dar uma corrida aqui Vou pegar ele aqui agora, só com dois tiros, galera Será que vai? Não vai, putz Não deu boa Não deu boa Não deu boa, galera Ah, mas Dá nada, porque eu tava sem munição mesmo Vamos aí Vai, vai, vai Boa Ah Cai no formigueiro De novo Rolou Mas de novo Pô Zé Granada É foda, hein? Porra Ah Impossível sair vivo desse jeito Vamos De longe agora É É É Zé Granada Vamos lá Vamos lá Vamos lá E se eu consigo pegar os dois ali, ó Um acabou de nascer Pô Pô Tem um atrás de mim pipocando Pô Morreu de granada Morreu de granada Recomendo Recomendo bastante, galera Vocês também tá usando a Espada doze Ela é muito boa De perto De perto aí Pô Pra você tá aí Batalhando aí E Galera Desafio Concluído E Se vocês curtiram Desse vídeo, galera Já deixa aquele like Pra ajudar o tio Ative o sininho Pra não perder Mais nenhuma Notificação E vocês vão tá aí Perdendo as game play maluca Do tio Galera Um abraço Falou Falou